Na lata, o que você diria? Na lata. Pessoal, vamos mudar esse treino do Brasil, pessoal. Vamos mudar esse negócio aí, tá na nossa mão. Não tem que ficar com mimimi, não. Com cheio de dedo, educadinho. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade. Nem pra direita, nem pra esquerda. Vamos mudar esse Brasil. Não dá pra ficar na nossa vaselina que tá aí, não. Dá pra mudar, vambora, pô. Vamos mudar esse país, pô. Eu tô botando o meu na reta por vocês? Ou tu acha que eu não tô ameaçado o tempo todo? Sim. Tô botando o meu na reta por todo mundo e por mim também. Vambora, pô. Vamos mudar esse Brasil. Pode confiar. Toda imprensa pergunta pra mim. Como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu responderei. Eu devolveria a pergunta a vocês. Se você não vem, se você vai governar se eu tomar lá da cá e vai ter diálogo... Você vai fazer a mesma coisa? Não vote em mim. Eu não quero conversar com o Jorge Moro em Curitiba. Eu sei não. Sinto o negócio. Agora, vocês da imprensa falam tanto que tem que ter governabilidade dessa forma. Essa forma de governar é que levou o Brasil à ineficiência e a essa condição aí não encontrada em nenhum lugar do mundo. Onde o Centrão, os dez partidos, doze, lançou um manifesto com dezessete itens. Talvez seja pra prestigiar o PSL, nosso partido que é o número dezessete, né? Até nisso aí. Eu acho que muita coisa aqui nós falamos há muito tempo. E eles, obviamente, foram buscar, porque como nós estamos dando certo, foi buscar. Agora, uma coisa que chama a atenção do índice 14 aqui. Ele diz o seguinte, né? O Centrão. Eles vão buscar governar não na velha e esgotada fórmula de convivência baseada nas trocas de cargos e verbas por votos. Muitas vezes, confeições não republicanas. A imprensa não vai me entrevistar, né? Mas o Centrão. O que não começa devolvendo os ministérios agora? Devolvendo as estatais. Diretorias de banco. Ou vão deixar pra fazer isso ano que vem? Olha, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Se é pra fazer a mesma coisa, Théo, me desculpa, eu tô fora. Se eu sou obrigado a chegar lá e perguntar pros partidos, né? Ou começar o leilão. Quantos ministérios pra esse ou aquele partido? E você ficar com uma rainha da Inglaterra lá dentro, torcendo pra que nada dê errado. Pra você não responder um processo qualquer lá dentro, eu tô fora. Então, o que eu fiz durante a campanha minha, dizendo que não aceitariam tomar lá da cá, eu fiz baseado na Constituição, por isso que eu sou escravo da Constituição. A Constituição é a maior defesa que eu posso ter aqui, esse livrinho aqui. E jamais eu vou querer uma nova constituinte, você vê que não seria competência minha, mas jamais, não me interessa. Essa questão aqui me interessa. Pontualmente, se tivermos algo que acha que deve ser mudado, a gente apresenta uma proposta e o parlamento decide se muda ou não. Então, devemos aperfeiçoar. Então, a Constituição, mais do que escravo, eu sou realmente grato à Constituição, porque ela vai sim nos ajudar na governabilidade. Então, se os partidos cobrarem alguma coisa, eu espero que a Grande Emília nos apoie. Fala o seguinte, se ele der ao ministério pra esses partidos, ele está, então, infringindo o artigo 85 da nossa Constituição. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança. E mais difícil do que chegar lá, é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o coro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão, ou se vão se manter firme e forte com o Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que é que você vai organizar o seu governo? Você vai fazer o que todo mundo faz com essa festa de distribuição de cargos ou não? Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Então, se você for lotear para governar, você vai continuar fazendo exatamente a mesma política de antes. Isso nós não faremos. O Bolsonaro enfrentou o Congresso, não quis lotear o governo e acabou depois. Olha só, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se alguém acha que não tem condições de governar, porque não vou entregar patrimônio público à política, vote em outro candidato que esses outros entregarão sim. Temos a certeza que faremos um Brasil diferente do que foi feito até o momento. Não aceitaremos o toma lá, dá cá e nem posição partidária para escolher o nosso time de ministros. Será um time, aí sim, de notáveis, competentes e com autoridade para buscar o que é melhor para o Brasil e não para agramiações políticas. Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita também. Então, deixo bem claro isso aí para vocês.